bem vindos ao meu canal nesse vídeo vou mostrar pra vocês uma maneira de como ganhar dinheiro desbloqueando a tela do seu smartphone como todo mundo sabe todo mundo desbloqueia a tela do celular a todo momento a todo instante esse aplicativo permite que você ganhe dinheiro isso mesmo você vai receber dinheiro desbloqueando a tela do seu celular o aplicativo está disponível na play store já fiz vídeo sobre ele é o slide joy ele funciona da seguinte forma primeiramente ao abrir o aplicativo eu vou deixar o link para o download na descrição você pode se cadastrar com e-mail senha ou simplesmente entrada pelo facebook não tem problema algum esse aplicativo não pede nenhuma permissão é entrando ou logando pelo facebook vocês vão entrar pelo facebook eu já tenho eu já tenho uma conta no caso é ao entrar pela primeira vez ele vai pedir essas informações informações ele vai explicar que é seja pago né pela sua tela de bloqueio é um tutorialzinho simples aqui é geralmente vou te explicar passo a passo aqui de como funciona mais fácil deslizando para a direita você vai desbloquear deslizando para a esquerda você vai visualizar mais informações sobre o aplicativo correto eu vou fazer um desbloqueio aqui só para vocês verem desbloqueia que eu já caí direto no aplicativo eu vou desativar a tela e ativar novamente e vou mostrar para vocês vai aparecer isso é deixa eu apertar aqui no gol para cima vocês vão ver várias é algumas propagandas notícias sobre o aplicativo eu vou apertar em gold aqui mais uma vez aqui já está fechadinho para a direita vai desbloquear a tela vamos lá primeiramente eu vou explicar para você aqui como funciona aqui ó onde está esse cifrão como vocês podem ver eu tenho 489 diamantes aqui é o paypal que é o foco desse vídeo aqui você pode estar sacando a partir de 2 mil diamantes que é 2 dólares a 200 mil diamantes que é 200 dólares e tem essas opções isso em dinheiro no paypal para quem não sabe o paypal é um sistema de que você pode estar recebendo pagamentos internacionais inclusive o link para você fazer sua conta no paypal vai estar aqui na descrição você pode trocar no facebook pelo hotel.com é inclusive recarga de celulares para ganhar moeda além dos blocos você pode estar escolhendo essas opções que vai aparecer aqui ó você pode estar baixando e instalando esses aplicativos no caso aplicativo está pagando 1536 moedas já é quase o as duas mil que você precisa para poder estar ganhando dinheiro e funciona basicamente dessa forma aqui algum balanço dia 18 de maio no caso que eu resgatei a 2 dólares dia 19 de março 3 dólares dia 27 fevereiro 5 dólares mais 3 dólares 2016 5 dólares 15 dólares e 3 dólares como vocês podem ver foi o que eu faturei estou ainda estou faturando eu tenho 1749 moedas e resgatável 449 que no total até dia 18 até dia 18 de todo mês é que ele fica resgatável ou seja a partir de duas horas da tarde esse esse valor aqui muda não adianta você ficar desbloqueando a tela e ficar olhando toda hora porque não vai mudar isso só muda você pode mudar 10 30 40 50 vezes não vai aparecer aqui só vai atualizar todo dia duas horas da tarde todo dia duas horas da tarde atualiza esse saldo aqui beleza pessoal vou mostrar para você como funciona vou fechar a tela aqui vou desativar mais uma vez e vou ativar ela para vocês verem aqui ó vai aparecer a tela de bloqueio e como que funciona aqui é uma propaganda quem está fazendo essa propaganda está pagando para o aplicativo então daí que vem esse dinheiro não é que o aplicativo paga por pagar que é mentira fraude paga mesmo eu recebi e tenho vídeos comprovando que realmente paga geralmente o pagamento é feito do aplicativo para a conta do paypal em questão de às vezes até de minutos então quem está colocando esse anúncio aqui está pagando para o aplicativo e você desbloqueou a tela você viu essa propaganda simplesmente você é está usufruindo então você está recebendo por cada bloqueio bloqueou desbloqueou claro que você não pode estar fazendo isso frequentemente porque eles têm meio que um sensor o youtube tem aquele sensor que dá para saber se você tem tá usando música com copyright e aqui eles sabem se você está é roubando ou não espero que tenham gostado do vídeo se você gostou aí deixe seu like é peço que comente sobre esse aplicativo sobre o que você acha é que você acha sobre esse tipo de aplicativo sobre ganhar dinheiro lembrando que não é algo rápido mas dá para você ganhar o dinheiro como eu já disse é você desbloquear a tela do seu aparelho toda hora praticamente tem pessoas que vivem com o celular na mão então peço que você deixa aí nos comentários a sua opinião sobre esse tipo de aplicativos e o que você acha sobre esse tipo de vídeo aqui no canal fico por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo falou se inscreva no canal ative o sino de notificação para não perder os vídeos que são postados semanalmente aqui no canal tchau tchau